Uma boa noite. Salve o nosso Jesus, salve os pretos velhos. Vamos prozear um pouquinho, filho. Hoje foi feito um trabalhinho aqui, desmanchando algumas demandas. Algumas sujeiras. Hoje, a gente fez o necessário para os filhos, conseguir respirar um pouquinho, conseguir enxergar o horizonte, conseguir enxergar o norte. Mas, nesse mundo, nesse planeta Terra, é muito disso. Nós andamos pela rua, o que nós vemos é muitos com crostas e mais crostas. De demandas, de sujeiras, de criações, de pensamentos. E não querem se melhorar, e não querem se limpar. Esse planeta já é um planeta denso, já é um planeta pesado. Vocês sempre têm que mentalizar uma limpeza. Vocês sempre têm que estar se conectando com seres de luz para aliviar o duplo etérico de vocês Desta forma, com a reforma íntima, com as decisões corretas, vai se reconstruindo do duplo etérico a camada protetora que, em muitos, quase a maioria está tudo deteriorado por invigilância. Vocês têm que analisar quando não consegue, sozinho, pede ajuda a nós. Nós estamos aí para ajudar todos vocês. Nós estamos aqui para ajudar. Estamos aqui a serviço do nosso Deus, nosso Pai. Não fique acanhado. Você, que mora em outro bairro, mora em outra cidade, não consegue sozinho, pede ajuda. Não tente vencer a guerra sozinho. Numa guerra não se vence sozinho. São exércitos no plano espiritual, soldados do nosso Mestre Jesus, travando uma luta, uma batalha ferrinha contra essas mais energias que se após dessa humanidade. Então, nós estamos aí, nós estamos lá, nós estamos cá. Faça parte de vocês. nós iremos ajudar. Só não escora em nós. Ajuda é diferente de dependência. Ajuda é de muito diferente. Ajuda é de muito diferente. Então, meus filhos, vigiem. Vigiem. Pois o planeta está mudando e vocês também têm que mudar. Mudar a frequência, mudar as atitudes. muitas coisas vêm para provar a fé de vocês. Pois, se você pede força, vai vir coisas para provar a força. para ver a capacidade para ver a capacidade que você tem. Vocês são fortes. vós, 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 sois deuses. Vós, tem o poder da mudança interior e a mudança exterior. de novo. Vós, 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 vós. Vós, 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 vós. isso tudo aqui. Então, sejam fortes, não desanimem no primeiro impensilio que aconteceu com vocês, nas primeiras dificuldades. Pois a força, parte da força, está aqui. Ou na caixola. Fortifica a sua mente. Primeiramente. O restante vai acontecendo naturalmente. Não se preocupe. Tenha mais tempo para a sua espiritualidade. Pois a humanidade foi se esfriando por isso que está do jeito que está. foi se esfriando na espiritualidade. Foi se esfriando na sua busca interior. Programa mil e uma coisa para realizar nessa encarnação. e não conseguem completar nem a metade. A resposta de muitas coisas está dentro de vocês. nós estamos aí do lado de vocês. Cada um de vocês tem um mentor para ajudar vocês. Pede ajuda a eles. Esse meu filho toda hora está pedindo a minha ajuda. um conselho e nós ajuda. Se o filho pede um pão o pai não dá uma pedra. Nós ajuda. essa casa vai entrar agora num processo de cura onde irão capacitar todos esses médicos para trabalhar para ajudar essa humanidade tão doente que grita e geme e procura soluções em transferências de responsabilidades. nós iremos estar aqui com cada um médio para auxiliar os doentes de espírito os doentes da alma iremos fazer todo o necessário para auxiliar todos os médios aqui. o que aconteceu aqui só foi uma palhinha muita coisa está por vir muita coisa nosso mestre nosso mestre nosso mestre Jesus está aqui para auxiliar para ajudar assim como em muitas casas muitos locais onde tem fios de bom coração disposto a trabalhar para ajudar ali o mestre está não tenha dúvida pode ser uma casa grande uma casa pequena pode ser um quarto não importa o que vale a intenção e a boa vontade que está escasso nesse planeta escasso então esse é o recadinho do nosso Deus nosso mestre Jesus pediu para eu trazer para vocês pois eu estou a serviço dele eu sou o enviado vocês também podem ser o enviado do pai podem ser o enviado do mestre quando você tira dez quinze vinte minutinhos para conversar com o irmão que está em sofrimento e ali naquela conversa você ajuda ele você também é a voz do pai todos podem ser isso não é privilégio de ninguém basta ter boa vontade e pureza no coração e força para resistir às lutas e às batalhas que irão enfrentar pois para fazer o bem você nada contra a maré nesse planeta pois ainda és do maligno mas sejam persistentes sejam fortes confiantes que lá na frente vai haver a calmaria salve o nosso Deus salve o nosso Jesus salve o povo de Aruanda salve 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 Legenda Adriana Zanotto